Uma salva de palmas para a Jânia Teixeira do PT que está presente aqui hoje Parceira do governo Pimentel Que roubou o estado de Minas Gerais inteirinha Uma salva de banhas para ela Uma salva de banhas para você Corrupta, ladra, lixo Filma, filma Uma salva de palmas para ela Vocês devem estar desempregados Passando fome E ela está ali com uma mesinha que no mino, no mino, no mino Vai cair 3 mil reais E sabe com o que ela paga? Ela paga o buca cartão corporativo dela Que sai do nosso bolso Vai embora Vai embora, que vergonha Jânia Teixeira Jânia Teixeira vai embora Fora, fora PT Fora Lula Fora PT Sou formador de opinião Pode falar Eu não estou falando é pra ela É pra ela que eu estou carrando Essa pessoa não pode ser carregada Gente, PT hoje pode ser carregada em lugar público? Fala pra mim Eu tenho que estar sincero com vocês Esse parê Destruiu o país Destruiu o país Compreendo Eu estou falando é com Jânia Teixeira Jânia Teixeira Fora PT Fora Jânia 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 Que perda Jânia Jânia Fora Jânia Jânia Fora Jânia Fora Jânia Fora Jânia Eu estou pagando Eu estou pagando Eu estou pagando Eu estou pagando Você entendeu? Vem aí com um pontinho De De Assuntos sociais Não vem com essa não Gente A fim verdinha Você não vai ganhar Prefeitura Bota isso de tua cabeça Você não vai ganhar Enquanto eu estiver aqui Você não vai ganhar Bota isso na sua cabeça Corrupta Você é corrupta